Olá, bem-vindos ao canal! O objetivo principal deste vídeo é te mostrar como mudar o fundo de uma foto. Porém, vou te mostrar também outros recursos dentro do aplicativo PixArt. Lembrando que aqui no canal, eu uso somente a versão gratuita do app para conseguir ajudar mais pessoas. Antes de prosseguirmos, se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Então, vamos começar! Abra o app PixArt. E o primeiro passo, é abrir no app, a foto que estará no fundo. No caso deste vídeo, eu escolhi esse belo campo com girassóis. Vou deixar na descrição deste vídeo, o link para você baixar essas fotos para você praticar e treinar. O segundo passo, é adicionar a foto com a pessoa. Para fazer isso, vá em Adicionar Foto. Escolha a sua foto. Posicione a pessoa. Vá em Borracha para fazermos o recorte da pessoa. Aqui toque em Pessoa, para que o app faça um recorte automático da pessoa na foto. Agora você usará as ferramentas Apagar e Restaurar, para deixar o recorte perfeito. Essa parte é trabalhosa, mas se você quer ter um bom resultado no final, essa etapa precisa ser bem feita e detalhada. Toque aqui para aplicar o recorte feito. Sempre que você for mudar o fundo da foto, e se a sua intenção for deixar a sua montagem mais realista dentro do possível, sempre tente deixar as duas imagens que você juntou combinando. Por exemplo, neste vídeo, a foto da garota está bem clara, bem iluminada. E se você observar a foto de fundo, verá que o local está nublado, sem sol, embora os girassóis estejam bastante coloridos e iluminados. E para tentar combinar a foto da pessoa com a foto do fundo, eu vou usar a ferramenta Ajustar. Com essa ferramenta, eu vou tentar deixar a imagem da pessoa um pouco mais escura, e mais colorida. Vou deixar os valores que usei aqui na tela. Mas tenha em mente que cada caso, cada foto, poderá exigir valores diferentes. Quando terminar, toque aqui para voltar para a tela principal do editor. Agora vamos adicionar um efeito de luz na foto. Para fazer isso, vá em Máscara. Selecione a categoria, Luzes. Toque duas vezes na máscara, BKH1, para aplicá-la e fazer ajustes. Coloque o valor de matiz, em menos 132, para mudar a cor do efeito de luz. Agora vamos adicionar alguns pássaros na nossa foto. Para fazer isso, vá em Sticker. Pesquise por Bardis. Escolha este adesivo. Posicione os pássaros na imagem. Agora vamos aplicar um efeito, que irá alterar principalmente as cores da foto. Para fazer isso, vá em Efeitos. Selecione a categoria Papel. E aplique o efeito, Estêncil 1. E agora para finalizar nossa montagem, vamos fazer ajustes básicos. Vá em Ferramentas. Depois em, Ajustar. Aqui novamente, você pode fazer ajustes para deixar a foto mais clara, ou mais escura, mais colorida, ou menos colorida, entre outras coisas. Vou deixar na tela os valores que usei. Toque aqui para salvar sua imagem. Então é isso aí pessoal. Já são mais de 300 tutoriais aqui no canal. Deixe o like e se inscreva para apoiar o trabalho. E compartilhe em grupos e amigos. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.